Música É galera, não está fácil ser gado na internet nos últimos dias Seja com algumas streamers polêmicas sendo banidas, seja com a perda de outros conteúdos Se você é um gado e gosta de ficar dando dinheiro para as thoughts, você realmente está ferrado Porque galera, é novidade, finalmente recebemos algumas notícias da lenda, do mito, da deusa dos gados Bel Delphine, a garota gamer, a garota que vendia água de banho usada Finalmente tivemos uma notícia dela e cara, qual que é a notícia dela? Talvez que ela estaria sendo acusada de fraude com seus fãs do Patreon Mano, é uma notícia pior para a outra, para os gados Galera, quem falou com vocês é o Lionel Central E agora eu e o White vamos explicar para vocês que história é essa da fraude da tão esperada garota gamer E cara, vocês vão entender porque eles estão tão revoltados, não é mesmo? Cara, eu não sou um gado, mas eu estava com saudade de Bel Delphine para a gente zoar aqui, mano Porque na moral, os melhores vídeos do canal são falando dela, velho É um mito, velho Ela é a empreendedora, a gente quer saber mais das próximas ideias dela, inovadoras, de vender água E agora a gente tem informações novas para passar para vocês depois de que ela perdeu o Instagram Exatamente, gente, vem explicar tudo o que aconteceu desde que ela perdeu o Instagram dela, as novidades E explicar a situação por completo Só que antes disso, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central Deste jeito você não perde nenhum dos nossos sub-pilot diários e novidades do canal Postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Pois bem, galera, você provavelmente já conhece a garota gamer, Bel Delphine Ela que é uma ex-estrela do Instagram por fazer modelos de cosplay E também criou um nome para si mesmo fazendo diversas artimanhas Ela ficou conhecida basicamente pelas suas fotos de Aregal Face Aregal, eu não sei, até hoje Depois de todos esses meses eu ainda não sei falar e nem quero também saber Que é basicamente ela ficar fazendo essas caras aqui de retardada Que tá, né, preparada para receber, né, um leite assim em vigor Parmalate direto na boca Entendi E cara, ela ficou muito famosa por fazer essas caras bizarras Por ser uma, abre aspas, garota gamer, né, postando fotos zenzuais na internet Por ter um amigo chamado Polvo, porque ele é um polvo mesmo, né Sim, o polvinho dela E mano, ela acabou criando um belo de um rebanho, né, um rebanho gigante de gados É realmente notável o trabalho de campo que ela fez aqui Ela conseguiu juntar milhares de patrons ao longo dos meses E, cara, ela começou a fazer umas artimanhas com eles, tá ligado Tipo, ah, ela falou que se ela ganhasse um milhão de likes numa imagem no Instagram Ela ia criar um canal no Pornhub Ela conseguiu um milhão E ela criou o canal Só que ela não postou nada lá, tá ligado Foi só troleira Troleou todo mundo, né, velho Foi a maior trollagem da internet, velho Troleira, cara, é zoeira, caralho Ela criou o mundo pra ir em nada E, é claro, né, todo mundo conhece a história da garota gamer e é da água de banho dela Porque foi ela que criou a genial ideia, o empreendedorismo inovador De vender água de banho usada da garota gamer E se não bastasse isso, depois de vender todas as águas, ela ainda começou a vender balde, tá ligado Porque, né, a gente tem que expandir nosso negócio E ainda rolou aquela treta da Herpes, né Que não dá pra esquecer, que acho que foi o maior meme também dessa treta toda Dessa polêmica toda Que foi, nossa, eu bebi a água de banho da Bel Delfino e peguei Herpes E aí espalhou isso na internet Mano, todo mundo, será que deu mesmo, não sei o que Todo mundo fazendo vídeo E... não, não era verdade, né, óbvio que não Ah, mano, apesar de tudo, a gente tem que admitir que a gente tem um lugar especial pra Bel Delfino e Garota Gamer no nosso coração Com certeza Porque são tantas histórias marcantes, incríveis, engraçadas e únicas Cara, esta mulher é uma empreendedora de gados Ela é muito inteligente Se a gente for fazer um top 3 aqui na central, é o que? Bel Delfino Tem também o Anton E eu até tô esquecendo de outro aqui Mas a gente pode botar qualquer outro É a da casa A da mina que pediu 800 mil reais pra casa dos sonhos A mina da casa é top Se você não viu o vídeo, galera, vai estar num card aqui A mina que quer 800 mil reais pra poder comprar a casa dos sonhos E ela fica pedindo isso em live e as pessoas doam Mas enfim, fica pronto o vídeo, isso aí você assiste lá Mano, depois dá uma checada que tem muito vídeo de streamers e, né, mulheres O de ontem também é bem interessante, né, pra galera assistir Exato A streamer que foi banida por mostrar, né, você vai descobrir no vídeo Exato Dá uma olhada Mas, pois bem, vamos focar então no assunto do vídeo Que é a Bel Delfino Ela voltou Ou melhor, ela não voltou E este é o problema, Santos Ela ainda não voltou Porque, se você não se lembra, há alguns meses atrás A Bel Delfino foi banida, né, da internet O que aconteceu é que a conta do Instagram dela Foi suspensa, foi deletada Ela perdeu a conta do Instagram dela E basicamente... Muita gente deve ter denunciado, né, provavelmente E aí o Instagram foi lá e tirou por conteúdo impróprio, né Exato, porque provavelmente foi deletado por conteúdo impróprio, pornográfico e nudez E ela acabou sendo banida do Instagram Que era a sua principal fonte de likes, de visualização Basicamente era a rede social principal da Bel Delfino, correto? E, cara, desde que o Instagram dela caiu A galera se perguntou E aí, cadê ela? E aí, cadê ela? O que vai acontecer? Não, e a galera ainda pagando, né Porque tinha gente que doa, né, grana pra ela no Patreon E aí, cadê? Cadê minhas recompensas, né? Eu quero tudo Os gatos não pararam Os gatos continuaram, tá ligado? É tipo uma seita, tá ligado? Os caras tão críticos Uma seita, mano E aí o que aconteceu Que a galera continuou pagando Só que, quem diz que a Bel continuou produzindo conteúdo pago por eles? Basicamente, o que tá acontecendo é que desde julho Julho! Dois meses Ela não tem feito nada Pros seus patrons no Snapchat e em outras redes sociais Ela não fez nada em agosto Nada em julho E sumiu, velho Cadê a Bel Delfino? Desapareceu? De acordo com um usuário Ela disse que Ela não tem sido ativa E não tem realizado suas promessas para os seus patrons Mesmo aqueles patrons Que estão na classificação de mil dólares de doação mensal Meu Deus O cara tá dando mil dó Mês E não tá ganhando nem a fotinha do pé, mano Mano Mil conto Ó, você que é o gado aí, master E você doa lá pro Patreon dela Fique sabendo que ela tá muito preocupada aí, né Em devolver o seu conteúdo De fazer o que prometeu, né Dois meses Dois meses já E eu acredito que O cara que viu que no primeiro mês ela não entregou E não tirou a assinatura Esse aí é o gado ao quadrado, velho Não é possível Gado ao quadrado Não é possível que ele chegou e falou assim Não, agora eu vou continuar mais um mês Porque eu acredito que ela vai voltar e vai me recompensar Eu acho que só foi isso que aconteceu, velho Mano, e o mais engraçado é o seguinte Ela tá enganando a galera Sim Ela, tipo, tá recebendo grana E não tá produzindo nenhum conteúdo pra eles, né E aí, o último post dela Lá no Patreon Dizia que ela faria com que o mês de agosto Fosse um mês extra bom Extra especial Para ela mostrar pro seu público O quanto ela ama e aprecia Tudo o que eles têm feito por ela Ou seja Ela prometeu que ia recompensar a galera Pelo mês de julho, é isso? Não, não É, exatamente Recompensar pelo mês de julho E que agosto ia ser extra especial Né E foi essa especial Por quê? Porque ela não postou nada Olha, galera Foi extremamente especial esse mês Eu tô fazendo isso Por causa que a gente tá chegando aí Agora em setembro Que a gente até esqueceu de comentar no vídeo passado E até peço desculpa pra vocês Por ter postado aquele vídeo Que é o NoFap Setembro, velho Então, ela não postou nada em agosto Pra ajudar a galera em setembro, velho Eu tenho certeza que foi isso, velho Os gados estão Já tá se preparando, né Idolatrando ela por isso, cara Você ajudou eles, hein Ela é boazinha, né Tá tentando ajudar a galera Mano, ela falou que veio fazer algo Essa especial em agosto Não faz nada Olha aí que genial Ela é muito boa Ela é Eu amo essa mulher, mano Olha só Alguns gados disseram coisas como Ela ainda não me adicionou No Snapchat dela Mesmo após ter pago Mais de 100 dólares O outro falou Eu paguei 100 dólares Todo mês E não estou recebendo nada O outro dizendo Isso daqui foi um grande roubo Mano, a grana que os caras dão Podia, sei lá, atualizar a placa de vídeo Botar uma coisa mais novinha no PC Mas não Vou dar pra menina Que vai me adicionar no Snapchat Daqui a uns 5 meses, né Mano, e tipo Os caras realmente acreditam Que ficar doando dinheiro pra mina E ficar batendo papo com ela Vai fazer com que O quê? Ele conquiste a mina Que, tipo, sei lá Ah, eu estou pagando E ela está me dando atenção Então eventualmente Eu vou ter uma chance De ficar com ela Mano, é muito gado, velho Os caras estão dando Milão Milão pra mina Tirar fatio Mano, com milão, velho Você pode conquistar Uma mina na vida real, velho Você não precisa tentar pegar A web namorada, velho Meu Deus, velho Pensa um pouco, gente Pensa um pouco Vamos ser menos gados Menos gados Por favor Mano, com mil dó Dá pra comer tantas pessoas Dá pra comer tanta gente E os caras doando pra mina Na expectativa de ganhar foto de pé Puta que pariu Eu amo a internet Porque esses gados fazem Cada um tem o fetiche que quer, né Cada um tem o seu fetiche, né Tem gente que prefere Pagar mil pelo pé, né Mano, eu não vou conseguir compreender Eu não vou conseguir compreender Será que ela tem frieira, velho? Fiquei curioso agora Olha, eu só sei que Pra fechar com chave de ouro No último post da Belly também No Patreon Ela revelou que estava com Intoxicação alimentar Na Grécia Dá uma olhada aqui Ela levou um pouquinho Ó, dá uma olhada nessa imagem Ela tá aqui linda, maravilhosa Aqui, né Nessa piscina Nesse cenário bonito Essa imagem o que? É da Grécia Ela tava na Grécia Tava de férias Foi viajar E ela ficou doente E isso é na mesma época Que baniram o Instagram dela Por conta, né Do conteúdo de nudez Então Desde Daquela época do ban do Instagram Ela tá na Grécia E desde então A gente não tem novidade Aí eu te pergunto Ela ficou mesmo doente E tá até agora doente Por isso que não voltou Ou ela tá até agora Na Grécia Aproveitando o dinheiro dos gados Se ela tá doente Até agora Ela morreu Porque, pô Dois meses Com intoxicação Tá morta Tá ligado E quando ela postou Ela já devia estar bem Sabe Ela postou Ó, galera Fiquei doente Tava aqui viajando E não voltou, velho Sei lá Ela deve estar falando assim Ó, dane-se todo mundo Vou pegar essa grana aqui Dos gados Vou viajar Vou fazer um Vou fazer um mochilão Aqui na Europa Não vou ficar só na Grécia, não Vou conhecer o resto também Mano, os gados Tão reclamando Tão desesperados Se sentem traídos Porque doaram mil dólares Pra ela E não receberam nada Enquanto isso Ela tá ali, ó Linda, maravilhosa Na Grécia Ali Tomando um banho Na piscina Assim, de boas Cagando pra eles Então, mano Parabéns Pros gados Que estão Bancando As viagens Da Belle Delfine E que não estão Nem recebendo As fotinhos do pé Parabéns Mesmo Não, mas galera Relaxa que Ela ama vocês Vocês que pagam Ela ama vocês Do fundo do coração dela Quer dizer Do fundo da carteira dela Olha, ela ama muito vocês Só não parem de continuar doando Ok É, se você parar de doar Eu não te amo mais É isso Mano, simplesmente A Belle Delfine É um mito, mano É um ícone Ela com certeza É uma empreendedora Ela é uma empreendedora Nata Eu quero abrir Uma franquia dela Vamos investir Na Belle Delfine Vamos investir Cara Vou abrir Uma casa de banho Da Belle Delfine Com o nome Belle Delfine Mano, pensa na sauna Da Gamer Girl Sauna da Gamer Girl Mano Tem tantas possibilidades Olha, eu só sei Que os gados São um motivo Da gente rir Eu amo os gados Porque se não fosse Pelos gados A gente não ia rir Tanto hoje em dia Então, galera Agora vocês Cientes do porquê Que ela estaria Enganando Estaria fraudando Seus fãs do Patreon Seus pagantes Gados Rurais Eu te pergunto O que você acha Desta notícia O que você acha Que aconteceu com a Belle Delfine Você acha que ela está doente ainda Você acha que ela ainda está na Grécia Aproveitando dinheiro Morreu Sumiu O que rolou com essa garota gamer Que ela não está possuendo mais nada Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde De nenhum upload aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais E aí Obrigado.